Oi, eu sou a Fernanda e você está no Abraceio um Cacto! E hoje, como vocês estão vendo, estamos fora da nossa casa. Estamos numa casinha que a gente alugou aqui em Ilha Bela. Então, a gente vai fazer um pequeno tour para manter a tradição de casinhas que a gente aluga para passar as férias. Então, como vocês podem ver, essa não é a mesma que a gente ficava antes. Inclusive, era em Ubatuba. A gente vai começar mostrando lá fora, porque acho que faz mais sentido. E depois a gente mostra aqui para vocês, aqui dentro. Ah, e uma curiosidade, a gente alugou um R&B, na verdade. Isso. Não é uma publi, mas foi por lá que a gente alugou. E se alguém tiver interesse, a gente pode mandar o link daqui da casinha. Tem um preço bem legal e é linda, vocês vão ver. Então, aqui é a parte de fora. Eu vou tentar dar uma afastada para vocês poderem ver a casa inteira. Ela é pequenininha. É, como o Charles. E aqui é a parte do quintal, onde está. Ali em cima é a casa da proprietária, né? Que aluga a parte de baixo aqui para a gente. Aí tem essa mesinha aqui com esse guarda-sol para a gente poder sentar embaixo, se quiser comer aqui fora. Ali subindo é a escada para a casa dela, mas eu quero mostrar um negócio no telhado da casa, que é a lateral. Então, é tudo cercado por mata também. Mas eu quero subir aqui, porque em cima da casa tem aqueles negócios de vento de uma bruxa. E aqui é a janela da lateral, onde normalmente os gatos estão vendo. Ali o Chester. Então, vamos dar uma olhada lá de dentro. Então, aqui é a porta que a gente entra. Aqui é tipo uma sala-cozinha, né? Digamos assim. É, com quarto também, porque tem uma cama aqui. Isso, dá para alugar até três pessoas aqui. Aí tem esse cabideiro, esse chapéu que é da casa. Aí tem essa mesinha aqui. Para tomar café. Inclusive, lembra muito em casa, né? Uma mesinha pequena com duas cadeirinhas. Bem bonitinho os detalhes. Tem muitos detalhes aqui bonitinhos, né? Aí tem essa janela linda. Eu amo janela assim, gente. O meu sonho é ter uma casa com uma janelinha assim, de madeira e vidro. Aí se a gente quiser, dá para fechar a cortina. Aqui estão as coisas dos gatos, né? O filtro e a ração. Tem um cooler nosso ali também. Ah, é. Que a gente trouxe para poder levar para a praia. Da minha mãe, né? Que a gente emprestou. Aí ali tem uns eletros, né? É, aquelas cafeteiras. Cafeteiras de doutigusto, né? Tipo, tostex. Tem um liquidificador. Faqueiro. Aí aqui tem esse fogão. Eu não sei o nome desse. Cooktop, né? Esse é cooktop. Ah, é verdade. É cooktop também, que é embutido, né? Aí nosso café. Essa coisinha aqui que é... Tipo uma froteira. Uma froteira. E aqui uns detalhezinhos em cima da geladeira. Isso. Olha que gracinha, gente. Para quem pira em decoração, igual eu. Olha isso aqui. Que delicadeza. Lindinho, né? Uma pequena... Uma prateleirinha bem fininha. Dessa largura. Prateleira com saleiro, açúcar, essas coisas. Tem os vitrozinhos também, mas está tudo fechado por causa dos gatos. Isso, a pia. Aí as coisinhas que eu já lavei a louça do café da manhã. Tem tudo que precisa para fazer café. Se você for comer aqui também. Fazer comida, né? Isso, fazer comida. Só não tem micro-ondas. Aí aqui o ar-condicionado. Um diferencial daquilo que a gente amou. Ter ar-condicionado, porque aqui é muito quente. É, a gente está desligado agora por causa do barulho, né? Para a gente poder gravar, mas... Inclusive eu já estou suando aqui. E aqui a geladeira. Também não é muito grande, mas é o suficiente para ficar aqui. Por enquanto a gente não pegou muita coisa, porque a gente chegou meio tarde. Então a gente foi meio correndo no mercado e pegou umas coisinhas. Aqui é o nosso segundo dia aqui. Só que a gente chegou tarde. Aí copas, canecas, controle do ar e a ração dos gatos. Aí ali em cima. Ali que é a coisinha boa. Aproveitar e mostrar para vocês também o teto, gente. Todo de madeira, muito bonito. Inclusive a Frida tem lá em casa essas vigas lá no quintal. A Frida já está de madrugada. Ela tentou subir. Tentou subir. A gente só colocou para gravar, mas a proprietária decora ali em cima. Daí a gente ficou com medo da Frida derrubar. Tirou essa garrafa e colocou aqui. Só colocou para gravar de novo. Livros que, é claro, eu já fucei, né? Umas velas. Velas e umas outras decorações. Essas luminárias também são muito bonitas. Ah, e uma coisa que eu amei aqui é a iluminação. O Vitor não gosta, mas eu amo iluminação amarela, que é aconchegante. É, para vídeo ficar feio. Vocês podem ver que fica uma cor meio amarelada. Amarelada, normalmente tem que ser branca. Mas para conforto, eu acho que a luz amarela é sem igual. Ah, e tem esse lustre aqui, essas luzes. E uma cama para a terceira pessoa, né? É, normalmente vai vir um casal com um filho e ele provavelmente fica ali. É. Uma cadeira, esse banquinho rústico. Que estava no banheiro, eu tirei aqui para poder colocar as caixas dos gatos. E esse móvel aqui, depois o Vitor vai mostrar na frente, mas é um armário que está com toalhas. Eles disponibilizam a toalha, só o tudo. Você não precisa trazer, igual na outra casa a gente precisava levar, né? Então, tem cama, mesa e banho aqui dentro. Aqui uma gatinha. Ele já veio com a casa. Ele já veio com a casa. Se você alugar... Mentira, essa é nossa, né, meu amor? Ah, e aqui é o quarto. É, é a cama principal de casal. Ali é a outra janela que eu filmei para vocês. A caixa dos gatos está ali, justamente para eles poderem ficar ali em cima e olhar pela janela. É, que tem cachorro aqui. Então, a Frida está encantada. Ela está esperando desde de manhã... Para ver os cachorros. Para ver os cachorrinhos. Ela está decepcionada, né, meu amor? Que ainda eles não apareceram, eles estão presos. Ali tem uma luminária muito diferente. A gente não ligou ela à noite para ver como fica, mas de dia ficou já bem legal. À noite deve ficar linda. Aí tem dois móveis do lado da cama, né? Para colocar celular, carteira. E tem esses enfeites aqui, muito bonito. Esse detalhe da cabeceira eu achei muito bonito também. Simples, né? Às vezes dá para colocar... De madeira, né? Já dá um... Um tchananã. E aquilo ali é lindo, né? Nem precisa falar. Eu não sei se são deuses, não sei. Eu acho que é. Deve ser. E esse cabideiro que a gente pendurou... Que é um reminho e outro remo também. É, super criativo, né? É muito criativo as coisas, né? E o espelho com o remo também. E aí o último cômodo da casa eu vou entrar sozinho, porque é pequeno, que é o banheiro. Aí o banheiro também tem um espelho aqui. Essa pia que já veio com esse... Esse porta-coisa aqui, né? A gente trouxe... Essa bandeja, a gente trouxe perfume, desodorante nosso, mas o resto eu já tinha aqui, né? Aqui está a caixa dos gatos, para eles poderem usar o banheiro, o vaso e o box, que é bem espaçoso até. Sim, é bem espaçoso. O chuveiro é maravilhoso. É, aquele chuveiro comprido, que dá para molhar o corpo inteiro. E aqui é a janelinha do banheiro também, que fica fechada por causa dos gatos. E o ralo dá ali. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tour da casinha. Da mini-tour. Mini-tour, que é uma casinha bem pequenininha, mas muito aconchegante, como a gente falou. A gente adorou. É, eu procurei bastante. Essa foi realmente a que a gente mais gostou. Os gatos estão super à vontade aqui. É, o Chester está debaixo da cama, porque tem o... O jardineiro. O jardineiro está limpando lá fora e ele assusta com estranho. Eles ficam querendo ir no quintal, mas só que é perigoso e tal. É, sumir aqui já era. É, então. Tanto que eles estão até de coleira com o nomezinho deles. Mas, então, é isso. E se alguém tiver interesse, pode me perguntar, que a gente manda o link. E até a próxima. Tchau. Ah, lembrando também que vai ter mais vídeos na praia. A gente vai fazer vídeo mostrando a cidade, mostrando as praias. Então, se inscreve aí. Isso aí. Até a próxima.